E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o Trust Factory, que não é nada mais nada menos o grau de integridade da sua conta, mano. Tem muita gente que tem a conta prejudicada por justamente, às vezes, ser reportado dentro do CSGO e, mano, às vezes não conseguir jogar. Quando for puxar a partida, tá pegando bastante hack e eu vou explicar pra vocês a melhor maneira como que vocês conseguem aumentar esse grau de integridade, beleza? Mas antes de tudo eu queria avisar pra vocês, mano, que se caso esse vídeo bater 150 likes em 24 horas, eu vou estar fazendo um sorteio que eu prometi pra vocês, é essa M4 A1S Nitro. Mano, ela é uma M4 muito bonita, pouco usada e ainda tá com craft 0.13, né, o float dela. E tá com craft muito bonito. Se vocês quiserem ganhar essas skins, deixa o likezão aí, se inscreva no canal caso você não tá inscrito. Mano, acompanha esse vídeo até o final e, do final, você vê alguma coisa que você achou interessante no meio do vídeo e comenta aí no canal junto com o seu número de 1 a 150, beleza? Então bora lá pro vídeo que tá muito importante. Bom, galera, então vamos lá então. Tô aqui na minha aba inicial da Steam e basicamente eu fiz uma pesquisa muito a fundo pra descobrir o que realmente faz com que você tenha um Trust Factor baixo, que é basicamente o grau de integridade baixa e eu descobri que tem vários fatores que acontecem isso. O primeiro fator é que você está sendo muito denunciado dentro do CSGO, ou por ser tóxico, ou por você usar cheat. Se você usa cheat, pai, infelizmente sua integridade vai ser muito baixa porque você vai ser muito reportado. Aí você fala, ah, Danny, mas eu sou um jogador bom, o que que eu faço? No meu caso, rapaziada, basicamente tem um site que se chama faceitfinder.com e, mano, você pode escolher basicamente o seu ID, tá? Você pega o seu ID, você vem na sua Steam, na sua comunidade Steam, você vem no seu perfil, dá uma conferida, não sei se você joga faceit, mas você pode clicar no perfil aqui, entendeu? Você vem nesse, copia esse IDzinho aqui, copia aqui certinho e vem nesse site que é faceitfinder.com, cola essa URL aqui, seu ID no caso, e pesquisa, beleza, rapaziada? E, basicamente, ele vai dar o seu perfil aqui, ó, DNX CSGO e você vai ver o meu Trust Factor. Mano, meu Trust Factor tá muito baixo, mas eu vou explicar pra você. Mas, Danny, você usa cheat, você usa hack? Não, rapaziada, basicamente é o seguinte, tem muitas coisas que fazem que você tenha um Trust Factor baixo. Às vezes você pode ser um bom jogador, às vezes você pode ser um jogador tóxico. E você, Danny, você é um jogador tóxico? Não, eu não sou um jogador tóxico. Mas na faceit, isso aqui é baseado só na faceit, beleza, rapaziada? Eu joguei poucas partidas lá e como eu cheguei dando muita bala, muita bala mesmo, jogando super bem, acaba que eu, mano, fui reportado algumas vezes e, né, e eu mantive meu perfil privado, mantive meu perfil como se fosse um perfil de um hacker mesmo, entendeu? Isso acabou que eu tive muitas denúncias e acabou dando um Trust Factor baixo, beleza? Mas como que faz pra aumentar meu Trust Factor, Danny? Basicamente, mano, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar o seu perfil como se não fosse de um hacker. Não é que você seja um hacker, mas, tipo assim, deixar seu perfil mais aparentemente bem. Como assim mais aparentemente bem? Tipo, deixar seu nome certinho, uma foto normal, né, uma descrição bonitinha, né. Os comentários, rapaziada, uma coisa que eu já vi que atrapalha bastante é você ter aqueles comentários cheater lixo que não sei o quê, cheater não sei o quê lá, mano, tá cheatando no não sei o quê, entendeu, rapaziada? Então, mano, todos esses tipos de comentários, tira da sua conta, pode excluir, beleza? Não tenha, não tenha, não ache que isso tá sendo bom pra você porque não tá sendo, basicamente, sua conta tá sendo só zicada justamente por causa disso, beleza? Então, tira, acaba com esses negócios de comentários tóxicos, né? E em questão de entrar em papo de tóxico, rapaziada, dentro do CSGO, tente não xingar ninguém, tente jogar um jogo limpo, apesar que seu inimigo pode tá zoando você, pode tá, né, ou trolando a partida, mas, mano, esquece, rapaziada, multa, faz seu game, porque, mano, isso vai te ajudar com certeza significamente, beleza? Lembrando também, rapaziada, se caso você joga MM, joga MM na Valve, tente ficar pelo menos uma semana a um mês sem jogar MM. Ah, DNA, eu não consigo, você tem que conseguir, porque, mano, hoje tem várias plataformas pra você estar jogando CSGO, você não precisa se privar de jogar CSGO, o competitivo em si tem várias plataformas como GC, Face, 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 né, e muitas coisas, mano, então você fica sem jogar, essa é a base, mano, pode jogar à vontade, mas de menos jogar MM, beleza? O próximo fator que eu recomendo vocês fazer é nada mais e nada menos que fazer o famoso Overwatch, né, mano? O Overwatch é um bagulho que vale, vai ajudar bastante vocês, justamente porque é uma coisa da Valve, né, mano? A Valve tá lá e mandou vocês fazerem isso aí que vai dar um bust com certeza no seu Trust Factor, beleza? Lembrando também, rapaziada, que uma coisa muito importante de você ter também é uma conta com level na Steam. Ah, DNA, quanto que eu preciso depositar pra ter level na Steam? Se você depositar 5 dólares que tá avaliado em mais ou menos 30 reais, você consegue colocar a sua Steam como uma Steam paga, uma Steam com level, mano. Então você paga esses 5 reais, coloca level na sua Steam, né, mano? Outra coisa que eu vou recomendar pra vocês, rapaziada, tem vários fatores que você pode estar fazendo pra aumentar a sua integridade. Outra coisa que eu vou falar pra vocês é vocês pedirem, né, elogios dos seus amigos ou até mesmo em partida, entrar em braço direito. Eu tenho um amigo meu, amigo não mais, né, mas tem muito tempo que eu não converso com ele, mas basicamente o que ele fazia, rapaziada? Ele pegava, entrava nas partidas de CSGO, CSGO não, nas partidas de braço direito, jogava o braço direito e pedia elogio, trocava elogios, entendeu, mano? E tipo assim, não era porque ele tinha um Trust Factor baixo, basicamente era porque ele queria. Então, mano, se você quiser aumentar a sua Trust Factor, tenta fazer isso dentro do CSGO, porque vai estar te ajudando com certeza a estar dando um boost no seu Trust Factor pra estar aumentando, né, a sua integridade dentro do game, beleza? Outra coisa que eu vou recomendar pra vocês também, rapaziada, são, tipo, como você comprou na Steam, como você depositou na Steam, uma coisa que você pode ter é premiar a Steam, entendeu? E dar prêmios à Steam também. Se você, mano, vira, é... ou joga outros jogos, entendeu? Obtém muitas conquistas de jogos, tipo, joga a GTA San Andreas, você joga GTA San Andreas, ganha conquista, você joga GTA 5, ganha conquista. Isso ajuda bastante também a Steam, mano, porque o CSGO não é bem só o CSGO, entendeu? O CSGO utiliza o modo do Trust Factor baseado na sua conta ao total, entendeu? Na Steam, o que você faz, o que você fez. Então, basicamente, rapaziada, se você jogar um CSGO, se você jogar um GTA San Andreas, um GTA 5, um Bully, e aí por aí adiante, for ganhando conquista, sendo um bom jogador na Steam, tendo reputações na Steam, ganhando prêmios de perfil, uma coisa que é muito importante pra vocês também, que tá sendo atualizado, é que vocês podem estar pegando, colocar prêmios de perfil, mano. Pedir pra rapaziada te enviar prêmio de perfil, você envia prêmio pra eles também, e com loja de pontos, é bem simples dar uma pesquisada aí, se você não souber como que envia, e aí você pede pra ele enviar pra vocês também, pra premiar seu perfil, pra comentar no seu perfil, ô, mano, cara legal, bacana, entendeu? E, mano, o passo utópico, tipo assim, cara, não seja tóxico, mano, essa é a realidade, não seja tóxico, nunca mais seja tóxico, entendeu? Seja um cara, um player que quer evoluir dentro do game, seja um cara que quer jogar o CSGO da maneira correta, entendeu? Então, rapaziada, praticamente é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, caso vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, caso você acompanhe até o final, mano, muito obrigado pela sua presença, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, e se te ajudou, comenta, e compartilha com o seu amigo, que tá com o Trust Factory bem baixo aí, pra tá ajudando ele, beleza? Se inscreva aí no canal, tamo rumo a 17 mil inscritos, se você quiser participar dessa jornada, vem comigo, se inscreve aí, ativa o sino de notificações, eu vou ficando por aqui, espero vocês aqui no próximo vídeo, se vocês ganharam um salve, se vocês acompanharam até aqui, comenta aqui, salve, DNX, assistir até o final, é nóis, valeu, falou, fui! Fui! Tchau, 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 tchau!